Alô. Opa, Lucas, tranquilo? Opa, tudo bom? E aí, Alô? Melhor agora, meu príncipe. Meu Deus, eu tô falando com o youtuber, eu vou desmaiar, velho. Youtuber não, eu sou streamer, tá? É, beleza. Tô brincando, fica triste, calma, velho, para. Veja, eu tô tritinho, meu Deus, eu vou desmaiar, velho, tirar foto. É, você pode pedir pro seu irmão ficar quieto? Tá certo. Eu tô brincando, velho, deixa ele falar, caralho, calma, mano, é brincadeira. Eu não sou esse tipo de pessoa, não. Ele nem pediu pro irmão ficar quieto, ele nem pediu, o irmão dele tá falando. É, nós, vai pro lado. Onde você quiser, mano, é o meu primeiro jogo, velho, nem sei, eu fui viajar, vou até agora, nem sei o que mudou no mapa, você podia me fazer um tour, né? Eu sou, tanto faz, qualquer lugar, velho. Mas, calma aí, você tem que me mostrar um tour do mapa, me fala o que é bom e novo aí, vai. Dois, novos, tem paraíso das palmeiras. Tá, aqui é mais, tem novo. Não é só, aqui é novo também, que eu nunca vi, vamos ali, tá? Vamos. Ah, eu te dei uma missão de dar tour, você já tá dando o tour errado. Onde que é o barco viking, gente? Eu não sei, mano, eu não sei o que mudou no mapa, velho. Não joga esse jogo tem um mês, velho. Tá tendo festa aí na tua casa, velho? Não, é porque temos um barco indo lá, assim. Ah, eles podiam parar de falar. Eu tô brincando, deixa eles falarem, deixa eles falarem. Obrigado, pelo amor de Deus, né? Parece que o menininho parar de falar, mano. É aqui o barco viking? Cara, tá nevando, mano, agora que eu vi. Não vi, velho. Pô, alguém aqui, você viu? Não vi, mano. Quer dizer, não vi, mano. Tá na lã, mano? Oi? Você tá na lã, House? Tô. É mesmo? É. Cara, que muito louco, velho. Fazia tempo que eu não vi alguém na lã. Meu PC não é muito bom, sabe? Eu entendo, mano. Não tem. Tem cara aqui. Tem moleque mesmo. Ficou os nomes, agora tá com o nome da skin. Não escreve mais player. Eu não vou ficar aqui nessa casinha. Tô indo aí, tô indo aí, mano. Tô indo aí, tô indo aí. Cara, o cara tá na lã, velho. Você é louco. Fazia tempo que eu não vi alguém na lã. E eu pedindo pra ele falar pros moleques, pensando que é o irmão dele. Mata. Boa, boa, boa. Você só joga Fortnite na lã, você não joga na sua casa? Não, não. Jogo muito, não. Vejo só a vida. Entendi. Onde tem baú nessa porra aqui? É aqui, hein? Qual é a probabilidade de eu cair e jogar contigo? Como é que é? Qual é a probabilidade de eu jogar contigo? Então, de acordo com os cálculos que foram feitos pelo Inmetro no ano passado, são 27%, velho. Entendi que ele tá rindo. É verdade o bagulho? Entendi. Acho que é brincadeira. Meu Deus do céu, ninguém vai acreditar que eu tô rindo. Vai sim, cara. Eu tô ao vivo. É só você mostrar pros seus amigos. Sério? Sério, velho. Sim, cara. Se você clicar twitch.tv barra lanzoca, você vai ter um... Nossa, você vai ver um negócio incrível. Inclusive, se você tiver Twitch Prime, você pode me dar um sub gratuitamente. Eu tô brincando, tô brincando. É verdade. Quer dizer, eu não tô brincando. Quer dizer, a parte do ao vivo é verdade. O resto é brincadeira. Meu Deus do céu. Vamos ganhar, pelo amor de Deus. É lógico, né? Você é profissional ou é esse skin? Você tem skin do profissional, mano. Você é louco. Ô, você precisa disso daqui, ó? Não, eu tô... É, eu tô... Eu sabia que você precisa, né, mano? Pelo amor de Deus. Merchan, nada. É brincadeira. O cara não tem nem PC, mano. Eu vou ficar falando pro Camila Sub, você tá maluco. Vai falar, eu vou pro dinheiro aí, de boa. Vou pro PCzinho, vai ficar grande. Não é não? Não é não? É, será que tem gente aí no ar, gente? Eu não sei. Eu só quero te dizer uma coisa. Eu tô sem jogar tem 20 dias. Então, assim, talvez eu esteja um pouquinho pior do que eu já sou, tá? Ah, tá. Só jogando no ar aí, né? Sim. Ah, beleza. Que probleminha. Mano, eu não sabia... Ó, os caras ali, velho. Nunca rendi... Ali na frente, ali na frente. 105. Cadê ele? São dois, são dois. Um tá no N, subindo. Vou subir por cima do outro aqui. Aguenta aí. O outro tá aí embaixo, hein? Tá embaixo de você. Pelo menos tá. Ah, não, eles subiram e morrem. Caralho, velho. Meu tiro não pega, mano. Boa, boa, louca. Jogou demais. Caralho, você joga muito, hein, mano? Porque, caralho, joga demais. Mano, pelo amor de Deus, velho. Pô, eu errei todos os tiros. Você acertou todos, mano. Nunca vi alguém tão bom. Caralho, você me salvou, velho. Ó a minha vida. Tem alguma coisa pra se curar aí, mano? Pô, mas pra falar a verdade, esses moleques falando no fundo, ele tá me chutando, hein, mano? Odeio o som de fundo. Bora pra ser? Vamos, vamos. Pega o carrinho aí. Pega o carrinho aí, me guia, me guia, me guia. Nunca... Nem sabia que carrinho era esse. Nunca vi na minha vida, mano. Você quer dirigir? Não, não, pode dirigir. Eu não sou bom dirigir. Não tenho carteira. Vai. É, eu podia pedir pra ele colocar o custo. Caralho, Lucas. Devia saber, né, mano? Caralho, tá, mano? Eu vejo... Velho, eu vejo muito de vida pela moral. Obrigado, velho. Valeu, mano. É que, assim, o futuro é live, né, mano? É mais legal, mano, esse aqui vídeo. É. Você assiste alguém? Você assiste live de alguém? Assisto. Falando. E você não me assiste? Sai daqui! Ah, é porque, sei lá, eu não sabia a hora que você fazia live. Tá, tranquilo. Eu te perdoo dessa vez, tá? Eu te perdoo dessa vez. Eu vou dizer que a gente tá em todos os lives também eram... Eu não sabia a hora que eu faço live. Não confio nessa desculpa, não, mano. Nem com essa desculpa. Nossa, eu tô sentindo que o mouse tá sensível, mas é só porque eu... O que que os moleques tão jogando aí na lã, mano? Futebol. Caralho, mas não tem risco de os caras chutar a bola no PC, não? Não, velho. Caralho, eu não ia deixar o negro jogar futebol na minha lã, não, velho. Você tá maluco. Você acerta o monitor, velho. Oxe, não entendi. Mas o moleque pro pai, por exemplo. Obrigado, velho. Obrigado, velho. Você não viu minhas lives ainda? É, eu venho mais... Porque eu tenho preguiça de ver. Eu acho que a internet tá muito boa, então a gente fica travando. Tá bom, eu te pergunto. O que foi? Tá bom, eu moro. Seu C1, você mora? Sim, eu moro na Maraíba. Ah, não entendi. O que que tem? Tipo, eu moro em uma cidade do interior. A internet na São Paulo. Ah, imagina. Eu já morei no interior, mas foi no interior de São Paulo, né? E na época que eu morei lá também não tinha internet, não, mano. É louco, só queria jogar meu Tibia, mano. Não carregava, velho. Não conseguia nem logar no meu Tibia, mano. Já jogou Tibia? Não, eu nunca cheguei, não. Nem joga, mano. Nem joga, tá? O que que você joga além de Fortnite? Você que mandou esse bagulho aí? Não, eu não. Não tem cara aqui, hein? Cara, esses moleque tá quebrando meu cérebro! Eles estão em cima da gente? Vou morrer, hein? Culpa é minha. Não morre não, pelo amor de Deus. Ou eles estão atrás da gente, subindo? Não, peraí, ferro. Aí, tá subindo por aqui, ó. É melhor a gente subir tudo, não? Sobe tudo, sobe tudo, sobe tudo. Só por aqui, ó. Ai, meu Deus. Já foi, meu querido. Fica tranquilo, eu jogo na loucura. Eu sou um homem sem medo. Já ouviu falar do homem sem medo? Já assistiu esse filme? Ah, tá, porque não existe. Não sei, né? Ó, tem um shield aqui. Na real, eu vou levar ele. Fica tranquilo. Mano, tem alguma coisa pra segurar aí? Mano, esses molequinhos falando, velho. Tá entrando no meu cérebro, velho. Eu tô ficando louco, mano. Eu tô ficando do... Caralho, a vida é incrível. Achei, achei. Eu vou desmaiar. Eu disse sim, nem fudendo. É o demolidor. Nem fudendo, velho. Caralho, nem fudendo. O que chama demolidor o homem sem medo? Ah, velho, para, velho. Tô triste, tô triste. Você tá falando comigo? Manda um abraço pro Rafa, tá? Manda um abraço, Rafa. Rafa, né? Rafa? Esses molequinhos jogando bola aí tá foda, hein, velho. É, então, vamos matar uns caras? Tá pronto? Eu enganei você. Tá, não tinha ninguém. Entendi, entendi, entendi. O que foi? Eu tô jogando escondido da minha mãe na longhouse. Caralho, por quê, mano? Ela não deixa eu jogar. Caralho, mas daí por que ela não deixa? Sei lá, porque ela tem que atrapalhar meus discos. Ah, é só você estudar, né? Tira um tempo pra estudar, um tempo pra jogar. GG, né, mano? Daí você vira um homem de sucesso, que joga videogame, você se torna milionário e pronto. Daí você dá uma casa pra sua mãe e acabou. Ela nunca mais vai falar que você não devia ter jogado videogame. Mas você vai ver na escola ou não, mano? Mas daí, então, tinha que estudar, né? Pelo amor de Deus. E como você arranja dinheiro pra ir pra lá, mano? Caralho, velho! Então seu pai contradiz sua mãe, mano? Você tá gerando um divórcio sem querer, velho! Ele me dá dinheiro de vez em quando, aí eu guardo, velho! Ah, entendi. Eu fazia isso, mano. Minha mãe me dava dinheiro pra comprar lanche. Ha! Ela nunca desconfiou porque eu era tão magro, mano. Nunca desconfiou. Mal sabia ela que eu usava pra pagar a mensalidade do O. Não precisa saber. É, ela não precisa saber. Nossa, esse tiro passou na minha linha. Lá no morro, lá no morro, N. Eu não tenho como acertar eles. Não tem sniper. Eu também, mano. Ó, tá ali embaixo do morro. Aí, em 7. Eu vi, eu vi. Tem um em cima ainda. Outros caras, esses, embaixo? É. Ih, tem cara na direita também. Caralho, a gente tá cercado! Lássico. Meu Deus, eu estou orrendo. Eu não consigo mirar no cara, velho. Minha mão não fica no buraco. Quer dizer... Ó, matei um na direita. Tem outro, eu acho. Tem alguém ali na direita? Ah, tem mais um na direita ainda. Acho que a gente devia comer esse cara da direita, viu? Eu não vou mentir pra você. É, vamos, vamos lá. Atrás! O que foi? O que foi? Atrás! Nossa! Tô ganhando. A gente tá na merda, Luca! Na moral, manda o cara botar mais dois contos aí na lã que vai dar merda aqui. Tem um cara atrás do pedaço de trozobo ali. Tem um cara no morro. Tem um cara na direita. Tem um cara atrás. Tem moleque todo, é melhor a gente sair daqui, velho. Onde você quer ir, Lucas? Eu sigo o que você quiser. Vai, só fala. Onde? Vamos lá, pra direita, pra direita. A gente mata o moleque e não vai ter quem ir. Eu diria... Tá, tá. Eu vou confiar em você. Se eu morrer, a culpa é tu. Não é culpa minha, não tô, velho. Ixi, lógico que é. Ah, peguei, peguei. Calma aí que faz... Nossa, o cara tomou! Ah, é esse, velho! Os dois morreram, os dois morreram. Tomou, perdeu o shield inteiro. Nossa, velho, eu tô me sentindo muito descoordenado. É bizarro quando eu fico muito tempo sem jogar Fortnite. Eu me sinto descoordenadaço, velho. Parece que eu sou, tipo, uma criança que não sabe usar as mãos ainda, tá ligado? Bebezinho, mano. Eu me sinto assim. Onde é que tem gente, cê tá vendo? No, no, em cima da construção ali. Era pra ter pegado esse tiro. Esses molequinhos aí estão... BOTA LA CABEÇA! BOTA LA CABEÇA! BOTA LA CABEÇA! BOTA LA CABEÇA! Ah, não botou. Nossa senhora. O único pessoa que eu queria dar uma biquinha na canela é esse moleque que tá falando aí, velho. Na luz. Esse moleque fala muito, velho, pra quem tá jogando futebol. Ó, eles desceram, hein? Desceram, desceram, desceram. Desceram pro N.O. É atrás do morro. Nossa, esses moleque, velho, tô ficando quebrado, velho. Nossa, eu pensei que era um cara. Não era um cara. Ó, aqui na nossa frente. Nossa frente. 285. Aí cê me fudeu, né? Tô vendo. Acabou, meus matos. Eles estão tentando muito me matar na treta, velho. Falhou, hein, clã? Infelizmente, lagou, tá? Meu jogo tá lagado aqui, minha internet. GG, mano. Falou. Tá, infelizmente, lagou. Tchau, 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 tchau.